Presidente do Azul e Robson, vamos conosco na entrevista coletiva pós-jogo, empate 1x1, ele volta nos pênaltes. Presidente, o time foi guerreiro, mas no final o resultado não veio com as partes do futebol também, né? O futebol você tem três resultados, né? Quando você ganha, você empata ou você perde. Realmente, as penalidades a gente não conseguiu isso, mas é enaltecer o trabalho da nossa comissão, o Fabiano, que mais uma vez, o tempo normal tem êxito de empatar com a equipe, com a líder da Série B. Então, é um momento, não aquilo vinha lamentável, assim que enalteceu o trabalho do Fabiano, enalteceu o trabalho de cada atleta que está aqui no Azulis, mostrou para o Brasil todo a grandeza do que é o Azulis, do que é a ideia do Azulis. Então, não é momento de lamentação, é momento de se absorver, é desses momentos que a gente também aprende, não é só quando ganha que está tudo certo, e não é quando perde a errada. Então, é momento de a gente sentir a dor, a gente sonhava, queria muito passar de fase, mas amanhã a gente tem que voltar a trabalhar e já pensar no acesso à Série C. Técnico Fabiano Dias, depois eu abro a pergunta para o pessoal das rádio. Fabiano, como analisar esse jogo? Um jogo que a gente sabia que do outro lado tinha um adversário grande, forte, mas o Azulis foi grande, foi forte, também mostrou qualidade, né? Só tenho que, primeiro, agradecer o apoio e o incentivo de todos que vieram, dizer que a nossa equipe saiu na frente, enfrentamos, como o presidente falou, líder da CLB, eu tive que ter uma história e nessa hora ainda a gente sabe que pesa em todos os aspectos, mas fizemos um bom levanto. O jogo foi realmente decidido num detalhe, e infelizmente a gente tem que levantar a cabeça depois de estar com o outro tipo muito próximo, né? E o sentimento é claro, é de tristeza, mas eu entendo que pelo jogo a gente tem que estar contente. nós enfrentamos e fizemos um grande jogo, um jogo de golpe em golpe, né? Tivemos momentos que controlamos o jogo, poderíamos ter criado pra cara, no meio tempo principalmente, e é claro, com muito bem equipe como o Bahia, infelizmente uma oportunidade ou duas que tiveram, conseguiram fazer um bom empate. O senhor está pronto? Fica à vontade. Bom, professor, o time do seu modo de ver fez um bom primeiro tempo, merecia a vitória, né? Deixou escapar detalhes, é verdade, e por isso o segundo tempo já complicou um pouco. Foi mais ou menos isso, professor? Um jogo desse tamanho, dessa dificuldade, eu não tenho como te dizer que eu esperava que a gente sobrasse no jogo, que a gente fosse golear o Bahia. Pelo contrário, o Bahia que nos dois jogos arrotou, né? Queria atropelar no primeiro, queria golear no primeiro, e veio aqui, leva a classificação dos pênaltis, ou seja, tem que admitir o nosso valor e a nossa grandeza, dentro de campo. Eu entendo que o jogo, ele foi equilibrado, e em alguns momentos nós tivemos esse pênalti. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, posso fazer ao presidente? Presidente, como é que a equipe, nesse momento, absorve essa derrota psicologicamente, como é que o senhor vê isso para a sequência aí, com a equipe, com as ruas aí, presidente? Fabiano, acho que ele já foi feliz aqui na colocação dele, a gente fez um grande jogo, não é objetivo de lamentação, a gente mostrou a força, o trabalho e a competência das pessoas que estão novos, o futebol excelente, da nossa comissão técnica. Então, sim, dói, é um momento de tristeza, mas amanhã o futebol nos dá uma nova oportunidade, na segunda a gente já tem um confronto em casa, contar com o apoio do torcedor novamente e trabalhar muito porque acendeu um campeonato também difícil e agora é... tem o que pensar o que passou, a gente tem que pensar para frente e tem que pensar no acesso, e é um contexto, e a gente tem que falar com o apoio do torcedor. Obrigado. Obrigado.